Antenor, você chegou, sei que você estava lá passeando, não estava com ação antenado para isso, mas essa coisa do Trump lá, Estados Unidos versus China, dá para... É uma coisa... A causa alguma... Não, é uma coisa bastante... Isso me surpreendeu também. A reação do povo, das pessoas, é evidente que nós não falamos com tanta gente, mas a reação das pessoas ao Trump é surpreendente. No sentido de que ele é belicoso, no sentido de que ele está armando uma guerra que não é só comercial, que no sentido de que a China tem... Os americanos têm medo que a China assumam essa situação de centralização, de se tornar um país tão forte quanto. Há uma reação visível nos noticiários, na televisão, ao Trump. Sem dúvida nenhuma. O Trumpinismo não é bem visto, não é bem visto no mundo inteiro. A Europa também não recebe com fogos o Trump, não. Porque há uma sensação de que, para os Estados Unidos, o não crescimento da Europa seria melhor. O euro já tirou do dólar uma capacidade, uma moeda de reserva, passou a ser uma outra moeda de reserva. E então há uma sensação de que é anti-Trump na China. É visível isso. Você se familiarizou rápido com o Yuan lá? O Yuan, né? O Yuan, que é popular, e o He Minbi, que é o oficial. Muito interessante. Troca-se com facilidade do dólar. Não há nenhum problema. Usa esse cartão de crédito em qualquer canto. Não vi nenhum problema. O problema é o celular, né? Você não consegue... O teu não funciona lá. Não. Mas eles vendem, então, de VPN. Você entra no VPN e usa para... Mas no hotel, com o WhatsApp, deu para se... O WhatsApp você tinha? No hotel, no hotel, dá condição de mandar mensagens. O que eu me lembro, pelo menos quando eu tive, é que tudo que era ligado a Google, ou seja, Gmail... Nada, não entra nada. Não entra nada. Não entra nada. Eles... O cara lá me chegou, lá no final, eu precisava mudar uma reserva de voo, sei lá, uma coisa assim, consultar a Air France, e estava tudo no meu Gmail. Aí ele, um momentinho, aí me chamou ali... Não, eu não fui atrás do balcão só para ajudar ele. Ele entrou. Quer dizer, tem um atalho ali. Tem, tem. Sempre tem atalhos, né? Eles são muito espertos, são muito inteligentes. Essa Huawei, não sei como é que pronuncia isso. Huawei. Huawei. Essa empresa é impressionante. Essa empresa é impressionante, né? Eu acho que essa empresa é mais ou menos a tradução do temor do Trump. Como é que essa empresa, de repente, está fornecendo equipamento para os americanos e está comprando para os americanos equipamento para fazer equipamento melhor, para... Sabe? É o 5G, né? É o 5G, né? É um negócio... É um negócio... É impressionante. Tem medo que os chineses venham dominar essa tecnologia... Antes dos americanos, né? Os americanos. A única coisa que sobrou para os americanos é exatamente essa tecnologia da informação, né? É. Eles conseguiram andar na frente de todo mundo. Aí os chineses vêm chegando também. Eu até não sei se o Trump tivesse sido presidente dos Estados Unidos há 30 anos atrás, se ele teria dado tanto acesso às universidades americanas, aos chineses e aos indianos. Porque é aí a chave, não é, da informação da China. O Trump manda hordas de estudantes para os Estados Unidos, aprendam, aprendam e aprendam e os caras aprenderam. Estudam 10 horas por dia, doutor, não é brincadeira. Os hindus também na área médica foram para os Estados Unidos. Muitos ficaram, mas muitos voltam e voltam sabendo e tal. Eles estão descobrindo a diversão agora, né? Porque tinha cidade de um milhão de habitantes que não tinha um cinema, um teatro... Exato, não tinha nada, não tinha nada. É o mundo novo que se forma, não é? O mundo novo que se forma. A quantidade de filme que a Índia produz hoje é impressionante. Que a China produz, as Coreias. Então, o mundão é outro, meu amigo. Então, os netos, os clausinhos aí vão ser... vão viver num outro mundo. Música Música